salve salve desodeiro renasciva com mais um vídeo junto com vocês agora nesse momento vou passar aqui algumas informações e uma coisa que eu peço antes de você deixar aqui sujar o seu gostei se inscrever no canal se caso você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para sempre receber vídeos novos assim quando eu postar beleza então o vídeo de hoje aqui é para mostrar sobre é para falar sobre tráfico né tráfico orgânico que é o tráfico que eu trabalho é só lembrando que tipo aqui eu começo o vídeo já falando em direto ponto tá não gosto de muita enrolação então é o meu resultado que eu tenho com meu site é no adsense é com tráfico orgânico só o tráfico orgânico não trabalho com tráfico pago talvez futuramente sim eu posso jogar um pouquinho dinheiro para fazer um tráfico pago aí para dar uma misturada mas no momento eu não quero investir em nada só no meu tempo conhecimento e trabalhar só no tráfico orgânico então uso tráfico orgânico no meu site e o tráfico orgânico eu faço com minhas redes sociais que são as páginas né no aqui no Facebook são as páginas no Facebook os grupos que eu tenho certo e daí eu consigo gerar um tráfico bacana a para o meu site e tendo resultado também bacana no adsense então é basicamente assim que eu faço entendeu e eu passo a mentoria para o pessoal para quem quiser fazer a mentoria comigo para aprender a fazer como fazer uma página do zero como criar uma página crescer ela é como você gerar mais tráfico usando a sua sua página é de uma forma que ninguém nunca ensinou eu vou fazer isso por fora porque eu nunca mostrei isso aqui em vídeo tá porque isso aqui eu não mostro de graça até porque eu nunca vi ninguém mostrando de graça aqui no YouTube então eu não vou ser o único que porque isso também não vai compensar para mim eu não vou ganhar nada com isso e muita coisa que eu já tentei fazer aqui a benefício de muita gente aí é nem compensou para mim porque tipo a gente não recebe nenhum muito obrigado entendeu então eu paguei para ter esse conhecimento que eu tenho né estudei muito e por ter esse conhecimento hoje de ter bom resultado é pelo meu trabalho no esforço que eu aprendi durante esse tempo também não vou passar nada de graça né até porque nada que traz resultado que é bom é de graça entendeu então esse conhecimento que eu passo pela mentoria tudo sobre tráfego e usando as redes sociais não só na conta é de Facebook em criação de páginas e grupos mas como também eu mostro também como você tem um bom resultado usando o Pinterest entendeu fazendo o tráfego orgânico tá e o tráfego pago é a parte aí já é outra história e eu posso até passar também é um treinamento né separadamente junto com depois da da mentoria metoria então você paga pela mentoria é uma hora ou duas ou três horas no máximo né que eu só passo três horas e uma hora você vai ter um valor duas horas outro valor e três horas outro valor tipo eu cobro 200 reais a uma hora duas horas é 350 e três horas é 600 daí eu passo tanto a parte do tráfego orgânico na questão da criação de criação de página como também é a criação de conta lá no Pinterest porque lá também traz um ótimo resultado tanto você fazendo no orgânico como no pago se for no pago melhor ainda porque é muito mais rápido então tudo isso aí eu ensino o passo para você e juntamente junto a isso aí é o passo também o treinamento por fora te mando por e-mail para você estudando sobre questão de site de de artigo que é é importante você saber que você pode o que você não pode escrever entendeu como você colocar as palavras-chave corretamente e etc quantos artigos vai precisar para monetizar seu site se caso você ainda não tiver um site porque o que eu falo mais aqui é a parte do tráfico então mais importante para você ter é o tráfico cara porque tráfico é tudo você pode ter você não pode ter nada você não pode ter um um site sim é licença sendo assim você não pode ter nada mas se você tiver tráfico se você já tiver um tráfico em redes sociais um tráfico gigante que que já pode levar para um canal de YouTube ou para um para um blog aí você tem tudo porque com tráfico você me dizer tem tem dinheiro entendeu você se você puder fazer você faz um site ou você pode comprar como no meu caso né tipo eu tenho o site que eu vendo aqui pessoal não é barato mas também não é tão caro assim vai depender muito da das suas condições e de que você tiver disposto a investir então você pode já comprar um site monetizado e se você já tiver tráfico que é muito é muito raro um cara uma pessoa já ter tráfico não é qualificado geralmente ele vai ter que criar um tráfico do zero ali pagando ou então criando um criando nas redes sociais né uma autoridade para depois ter um tráfico qualificado então é assim tipo primeiramente eu recomendo você criar fazer primeiro o seu tráfico orgânico e nessa mentoria eu ensino tudo sobre isso daí né como criar o seu tráfico orgânico usando as redes sociais que é o Facebook você pode usar também o Tik Tok né que eu não passo muito não falo muito sobre o Tik Tok mas se você quiser algumas ideias lá eu vou te passar também e o Facebook e o Pinterest tá então essas conta de redes sociais dá muito resultado tá é o que mais dá resultado no site não só em site né em qualquer plataforma você já que toca o canal no YouTube então é muito bom então geralmente eu trabalho só com esse tipo de tráfico tá que eu sou um tráfico orgânico orgânico no meu site e dá um bom resultado aquele mostra aquele mostra uma coisa mas aqui aqui em cima aqui abaixo é outra 43 pessoas aqui ó não é nem aqui em cima é aqui embaixo que é o gráfico do ano ali que é meio complicado meio doido isso daqui aí se você me perguntar mas é muito pouco esse tráfico Zinho aí pouquinho achando que era uns 200 300 pessoas 500 pessoas entrando diário para você ter um tráfico assim você tem que tá bem bem ranqueado no Google né ou então se você estiver fazendo um tráfico pouco paga aí bem maciço porque no meu caso ainda é pouco mas é um pouco que traz um bom resultado e para provar isso para você vou mostrar aqui agora tá isso aqui deixa eu ver aqui utilizar aqui novamente para ver e se já mudou alguma coisa não tá mesma coisa mas tá bom até agora no momento é duas horas da tarde duas horas da tarde e já tem aqui cento vou rodar daqui para 130 tá 129 e 65 130 dólar então só isso daqui já dá uma grana boa isso aqui é o foldyonte 213 e 84 é nos últimos sete dias 978 e 56 este mês até o momento mais de 14471 e 17 e esse aqui é do mês passado né então esse mês aqui a gente já passou o mês passado já já passou o mês passado então ainda falta muito para fechar o mês a Índia fecha no dia 30 então hoje é 14 a Índia ou seja é isso aí já é uma prova para você que realmente redes sociais fanpage página no Facebook dá muito resultado se você souber usar da forma certa e crescendo a sua página é que isso leva um tempo né da noite para o dia tudo não existe nada fácil e nada rápido sempre tem um tempo para isso e com 6 7 um ano mais ou menos você que ele deixando sua página grande você vai ter um tráfego bom conhecido aqui que eu tô mostrando para vocês ou mais do que isso né porque aqui eu tô mostrando só de uma página mas na verdade eu tinha duas esse outro tráfego aqui ó que é menor é de outra página entendeu então eu tenho outras conta de licença eu tenho três conta de licença então geralmente assim dá muito resultado então ontem a gente bateu isso aqui ó 213 e 84 em dólar tá só com tráfego orgânico então fazer um cálculo aqui para você de ontem e vamos ver aqui o dólar que o dólar tá não sobe e desce 213 né que eu falei 213 só colocar ó mil e oitenta e três e sessenta e oito centavos tipo mais de mil reais mais no único dia tá ou seja tá bom para você para mim tá ótimo aí hoje no momento até agora eu acho que nós vamos fazer mais do que ontem tá porque ontem a gente bateu isso aqui hoje até agora já tá isso aqui então eu acho que hoje vai dar melhor do que ontem mas vamos botar vamos colocar aqui 129 né até até agora que eu é duas da tarde ainda 129 dólar vamos ver quanto dá até agora pronto é isso aqui ó 655 e 31 centavos ou seja cara é um bom resultado até agora no momento se fechar aqui com com os duzentos dólar duzentos e poucos dólar para cima e vai dar aqueles mil e poucos reais né que deu ontem né porque ontem a gente bateu isso daqui duzentos e treze vai de duzentos e treze dólar então é um bom resultado vale muito a pena você ter uma fanpage criar saber criar saber fazer no modo certo saber crescer ela corretamente sabe compartilhar dentro dos grupos certo entendeu não é qualquer tipo de grupo que são os grupos específicos para cada tipo de lixo e só lembrando o tipo de lixo que eu trabalho para esse para dar esse resultado aqui é roça tá é tipo é decoração casa e jardim roça plantação o que mais é um pouco de finança receita é um misturado sabe mas só que é tudo dentro do conteúdo de de natureza beleza então é acaba que o cpc e sobe muito muito rápido assim você precisa que tá dez centavos é o clique né cpc então tá muito bom o rpm ainda tá mais ou menos né não considero bom ainda ele vai melhorar ainda bastante mas tá bacana tá treze e quarenta e oito entendeu o rpm então tá muito bom cara tá muito bom e vale vale muito a pena eu trabalho com esse tipo de de nicho mas você pode trabalhar só com receita ou com pets decoração com finanças aí vai depender de você tá eu gosto desse tipo de nicho porque ele traz um resultado bacana para mim e é mais fácil para eu crescer nas redes sociais com esse tipo de nicho beleza mas qualquer tipo de nicho aí dá bom para você é o negócio é você saber trabalhar e saber crescer as redes sociais é do modo certo no modo correto beleza então esse daqui foi o vídeo de hoje só lembrando com o alcance dessa página aqui ó que eu esqueci de avisar não sei se eu avisei que eu falo muito também tá 23 milhões mais de 23 milhões de alcance tá só nessa página eu tenho três páginas então é essa é a página maior mas é a outra página tá mesmo patamar que tá com 20 milhões e esse daqui aqui tá com 23 milhões já chegando a 24 milhões já então é um conteúdo que cresce muito rápido que é o conteúdo de de natureza né decoração casas de jardim cresce muito rápido mas lembrando que receita também cresce rápido pets também se você saber trabalhar cresce muito rápido é o que mais que cresce cresce muito rápido viagem também tá que fala sobre viagem é história também cresce rápido então o negócio é você saber trabalhar saber compartilhar e saber usar estratégia certo e tudo isso aí é eu fiz e faço e ensino também no caso né para quem fazer uma mentoria comigo quiser fazer mentoria é só entrar em contato comigo é meu Instagram está aqui me segue no Instagram e manda uma mensagem para mim lá no Instagram tá para você saber como é que eu faço é para você buscar informação comigo para poder fazer sua mentoria tá bom e é isso qualquer coisa é só me chamar lá que eu te passo mais informação mas só entra em contato comigo se realmente você for fazer a mentoria tá que geralmente tipo como eu tenho muito tempo é tem um pouco tempo é não tem um tempo para fazer para estar respondendo todo mundo então só entra em contato comigo se realmente você for fazer a mentoria a beleza independente da hora que você pedir uma duas ou três horas eu vou me comprometer e passar todo o meu conhecimento para você e de passar também um treinamento para você ir estudando beleza para você ir se aperfeiçoando cada vez mais tá bom então esse foi o vídeo de hoje se você curtiu o dia se eu gostei se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos querer sempre postar aqui no canal beleza haver demora muito a vez postar porque aquela correria né eu faço minha teoria também vendo o site né que para quem quiser site também eu vendo site já monetizado os valores ali do 2.700 a 3.500 né agora o valor subiu antigamente viria mais barato mas porque a demanda também tá grande então eu tenho que vender mais caro também porque não é fácil aprovar um site não há licença e quem quem tá tentando monetizar o site não há licença aí sabe muito bem disso que não é fácil beleza então é isso aí galera se você curtiu novamente já deixe seu gostei aí tá comenta aqui abaixo qualquer coisa e eu vou ficando pela aqui até o próximo vídeo valeu